Azulzinha pra... Não, não, isso aí... Você nunca tomou? Nunca tomei. Nem pra experimentar? Não, não, já tomei em vídeo de desafio. É, como que era? Porque eu misturei tudo que deixava o piu-piu duro no nitificador. O que? Amendoim? Amendoim, catuaba, coloquei uma pilulizinha lá, azulzinha. Cialis também? Cialis não, nem tô sabendo. É também, mocotó, todas essas coisas. E aquele ovo de codor, né? Eu não sei se é verdade. É, falam, falam, falam. Eu lembro que o meu avô misturava isso daí, caracu, ovo de codorna, nitificador. Amendoim. Será que dá mesmo? Ah, caracu da gaganeira, né? Acho que amendoim, o que faz, dá uma ajuda, acho que é por causa com casca. Já viu essa história? Não. Você come amendoim com casca, daí a casca cai aqui, você dá uma batidinha e o bichão sobe. Faz sentido, eu não tinha escutado, só se for isso. Agora, o ovo de codorna, cara, qual que é a... Ovo de codorna. Mas ficou duro ou não? Você sentiu alguma coisa? Nossa, é que na hora ali no vídeo, demorou um pouquinho, né, mano? Eu até cortei, assim, fiquei esperando pra dar um efeito, pra mostrar pra galera a reação. Ué, mas você não ia mostrar o pinto duro? Não, não, né, mano? Então, como você... Tipo, falar, essa sombra aí, lá, foi assim, tal, tal. Caramba, velho. Porque o YouTube é reservado também, né, mano? Então, até que tinha colocado no título piu-piu, né? Ah, tá, pra não... Um bom entendedor. É. Mas, mano, eu acho que o Viagra, eu não sei se a catuaba cortou o efeito, né? Porque álcool corta efeito. Ah, pode ser. Eu não sei, mas... E o problema do Viagra, não que eu tenha tomado, mas me disseram aí... Não, mas é... Ah, já tomei, já tomei. Não tem mais preconceito disso, né? Não tem preconceito? Então, eu já tomei. Eu era tão viciado nisso aí que... Pô, teve uma época, sério mesmo. Tava viciado na azulzinha, porque é uma coisa psicológica, cara. Você, às vezes, quer destruir, né, cara? Você quer... Sim. Porque o lance do Viagra é que, cara, você consegue umas três seguidas sem descansar. O negócio já amolece e endurece. Amolece e endurece. Você é louco. É doido o negócio, cara. E a mulher sabe que percebe quando o cara toma? Ah, se ela não te conhece, acha que você é o super-homem só. Porque você transou a noite inteira. Se a mina te conhece, você fala... Ah, rapaz. Pô, eu tomei tanto da azulzinha. Teve uma época aí que se eu tivesse um filho, nascia um avatar. Sério mesmo, cara. É muito, muito da azulzinha. É muito da azulzinha, velho. E aí, o que acontece? O lance da azulzinha que eu tava te falando, ela demora uma hora pra fazer efeito. O problema é isso. Às vezes, você não tem certeza se você vai transar e você toma, às vezes, você gasta à toa. Imagina, chega num momento lá e já passou o efeito. Não, demora 24 horas, eu acho, não é? Você fica 24 horas de pau duro? Não, não é assim. O pessoal acha que fica de pau duro. É com... Com... Tem que ter um... Como chama? Tem que ter um... Pra ficar duro. Um estímulo. Um estímulo, exatamente. Você não tá assistindo o jogo do Corinthians e fica duro. Não. Não sei você, mas... Não é assim. A mina lá e tal e... Não é assim. Um estímulo. Obrigado por assistir